Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Livro dos Salmos Capítulo 28 A ti clamo, ó Senhor Rocha minha, não seja surdo para comigo Para que não suceda, se te calares acerca de mim Seja eu semelhante aos que descem a cova Ouve-me as vozes súplices Quando a ti clamar por socorro Quando erguer as mãos para o teu santuário Não me arrastes com os ímpios Com os que praticam a iniquidade Os quais falam de paz a seu próximo Porém no coração tem perversidade Paga-lhes segundo as suas obras Segundo a malícia dos seus atos Dá-lhes conforme a obra de suas mãos Retribui-lhes o que merecem E visto que não atentam para os feitos do Senhor Nem para os que as suas mãos fazem Ele os derribará e não os reedificará Bendito seja o Senhor Porque me ouviu as vozes súplices O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia Nele fui socorrido Por isso o meu coração exulta E com o meu cântico o louvarei O Senhor é a força do seu povo O refúgio salvador do seu ungido Salva o teu povo e abençoa a tua herança Apacenta-o e exalta-o para sempre A tua fera do seu foz É que sim Amém Tchau, tchau.